Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 9 de agosto, sexta-feira. O tema do programa é No Seguimento de Jesus, Felicidade e Vida. O nosso eu só encontra sua realização total na comunhão com os irmãos, no Seguimento de Jesus, cumprindo o projeto de Deus que deseja vida plena para todos. Deus nos criou. Todos nós temos um eu pessoal criado por Deus. Mas este eu não se realiza sozinho. Ele realiza-se em comunhão com Deus e com os irmãos. Essa realização total se dá através então desta comunhão. Por isso, quem vive isolado, quem não quer saber do irmão, quem não se abre ao mistério do outro irmão, ele está perdendo a oportunidade de crescer. Somos chamados a nos fortalecer na amizade social e na amizade da fé, na amizade espiritual. No evangelho de hoje, Mateus, no capítulo 16, versículos 24 a 28, Jesus convida os discípulos para a renúncia aos projetos de glória desde o mundo. Estes discípulos se inclinavam em verem Jesus, um Messias poderoso, que restauraria o antigo reino de Israel. Ao longo do seu ministério, Jesus procurava tirar os discípulos desta sua compreensão tradicional. Ele não veio para organizar o mundo pelo exercício do poder, mas para transformar o mundo pela prática do amor humilde e solidário. Jesus havia decidido a dirigir-se para Jerusalém, onde previa o confronto com as autoridades religiosas locais, pelas quais sabia estar ameaçado e ameaçado de morte. Mas ele mantém-se a firmeza em dirigir-se a Jerusalém. Seu objetivo principal era fazer o anúncio da boa nova entre a multidão de fiéis que chegavam a Jerusalém para a festa da Páscoa judaica. Nesta festa, muita gente peregrinava-se até Jerusalém. Era um preceito. Jesus, então, retoma a instrução aos discípulos quanto ao despojamento e à disponibilidade que devem ser assumidos por eles. Assim, Jesus lhes diz Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, por causa de mim, a encontrará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Renunciar a si mesmo é abandonar as propostas de sucesso e segurança oferecidas pelos poderosos deste mundo, particularmente através dos meios de comunicação. São propostas sedutoras que escravizam os incluídos e arrasam os excluídos. Carregar a sua cruz significa enfrentar as dificuldades e sofrimentos impostos por um sistema perverso, vivendo a liberdade dos filhos de Deus. É a bem-aventurança dos perseguidos por sua adesão à causa da justiça. Perder a sua vida por causa de Jesus é ser para o outro, estar ao serviço dos mais necessitados e excluídos, como Jesus. É viver o amor, comprometendo-se com a luta em vista da restauração da vida e a conquista da paz, característica do reino, e já vem chegando. Quem se encontra com Cristo tem vida nova. Quem a ele se entrega conquista a liberdade que proporciona a felicidade e a vida em comunhão de amor com os irmãos e com as irmãs. Amigo irmão, amiga irmã, este nosso programa está chegando-se ao final. Eu espero poder encontrá-lo todos no próximo programa. Fiquem com a paz e a benção do Senhor. Ó Deus, abençoai o vosso povo para que se afaste de todo o mal e alcance o que deseja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.